Como ter seus anúncios aprovados 100% nas campanhas do Google Ads? Seja ele de que campanha for, display, pesquisa, vídeos, entre outros. Devido às últimas atualizações do Google Ads, está cada vez mais difícil aprovar anúncios com a estrutura do produtor. O modelo de acompanhamento passou a ser um vilão para os afiliados. Fala galera, Gabi Carneiro e mais um vídeo aqui para o canal. Toda semana eu trago um vídeo novo para você. Então, se você ainda não é um inscrito, eu já te convido para se inscrever no canal e aproveite, ative o sininho para receber as próximas notificações. E um assunto chato para muitos afiliados é sobre a questão dos bloqueios. Anúncios sendo limitados, reprovados, as campanhas que não rodam, enfim, um desespero geral. Porque é algo novo e nós estamos juntos passando por esse problema, por essas novas atualizações que o Google fez e que não tem jeito. Nós precisamos nos adaptar. Ou a gente tenta se adequar a essas novas mudanças, ou não conseguimos anunciar nessa plataforma. Nesse vídeo, eu venho ajudar você a resolver definitivamente esse problema. A partir de hoje, você não vai mais se preocupar com relação ao Google reprovando seus anúncios. A primeira coisa a fazer é se preocupar com as políticas do Google. Cada plataforma tem suas regras e nós precisamos respeitá-las. Afinal de contas, estamos na casa dos outros. Eu gosto de brincar falando que o Google não é a minha casa. Eu não posso chegar lá sentando e colocando os pés na mesa. Precisamos ter bons modos na casa dos outros. Então, eu sempre tento me comportar ao máximo também aqui no Google Ads. Leia as políticas, veja o que é proibido e não pratique, em hipótese alguma, o que não é permitido. O segundo é o modelo de acompanhamento. No final de agosto de 2023, o Google aplicou às políticas que o modelo de acompanhamento, como rastreadores de cliques, não pode ser mais usado, a menos que sigam algumas diretrizes. Portanto, já está claro que não podemos usar o modelo de acompanhamento, pois ele é um rastreador de cliques. O Google quer manter a segurança dos usuários. Você pode até tentar aprovar uma campanha com o link de afiliado, que é o modelo de acompanhamento. Pode até passar, mas a tendência é que você não consiga mesmo, porque já está valendo essas novas atualizações no Google desde o mês de agosto de 2023, no final de agosto de 2023. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é simples vocês contratarem uma estrutura própria pra vocês. A partir de R$10,00 por mês, você ganha um ano de domínio grátis e tem 55% de desconto. É só você clicar aqui, o link dessa página está aqui na descrição do vídeo, que vai te levar pra essa parte com 55% de desconto, mais o domínio grátis. Você clica aqui e aqui você vai conhecer os planos. A hospedagem P, ela é pra quem está dando os primeiros passos, ou seja, pra você que está começando agora, que só tem um domínio, essa hospedagem P tem planos a partir de R$10,19. A hospedagem M é pra quem tem mais de um domínio, tá? Então, se você está começando agora, você pode pegar essa hospedagem P aqui, clicar. E os planos você pode comprar com 3 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês. Vai depender da sua realidade, de como você quer encarar esse mercado, né? Se você já está aí há bastante tempo, você pode começar aplicando também uma quantidade de tempo maior, 1 ano, 3 anos, porque assim ele vai ficar bem mais barato. Você também está começando, não tem tanta verba, né, pra investir assim em estrutura própria, você pode começar pagando apenas 1 mês ou 6 meses, esse plano de 6 meses. Eu me lembro que eu comecei com esse, esse plano de 6 meses inicial. E a partir daí, você faz a compra da sua hospedagem. Logo após que você comprar a sua estrutura própria, você vai se deparar com o Wordpress. O Wordpress você instala, né, pra construir o seu site, se você quiser, né? Se não, tem um outro construtor lá, mas eu não gosto de mexer muito pelo outro, eu gosto muito de usar o Wordpress. O Wordpress aqui você tem a opção de página. Por aqui você consegue também instalar outro plugin, que eu gosto muito. Você vem aqui em plugin, você vem adicionar novo, você vai digitar aqui elemento. Pronto, procurar essa opção, ele já está até aqui, vou até atualizar o meu. Você vai baixar e depois você vai instalar e depois você vai ativar o plugin, que é esse elemento. Depois que você estiver criando uma página, por exemplo, aqui eu tenho essa página aqui que eu fiz de um produto da gringa, é só você vir aqui, ó, editar com o Elementor. Essa é uma Precel que eu utilizo aqui em alguns produtos da gringa e é super simples de fazer através do Elementor. Você vai ver que é muito rápido, muito simples. E tem outra coisa interessante que eu gosto muito de utilizar dentro da minha Precel, é isso aqui, ó. Modelo de privacidade e termo de uso. Sobre as políticas de privacidade e termo de uso, é muito importante você criar duas páginas, tá, com essas políticas de privacidade e termo de uso. Aqui quando eu clico, ele me leva direto à minha página de política de privacidade, voltar aqui, e a de termo de uso. E é muito simples você construir também essas páginas. Eu já tenho até vídeo no canal ensinando como fazer essas páginas aqui, de política de privacidade e termo de uso. Vou deixar aqui nos cards, pra que você possa assistir e fazer essas páginas. É bem rápido, com poucos cliques, você consegue fazer. Deixe a sua página sempre com as políticas, aqui no rodapé, porque o robô, ele vai olhar se tem essas políticas de privacidade ou não. É com essas políticas de privacidade que a gente consegue ser transparente também com o usuário. A gente vai dizer o que a gente vai fazer com alguns dados, como se tiver algum formulário, como se a gente, se nós, né, utilizarmos, por exemplo, algum cookie, marcador de cookie, como Google, Analytics, Pixel, enfim. A gente tem que deixar isso tudo claro através desses termos de uso e política de privacidade. Agora eu vou mostrar a vocês como criar essas páginas de política de privacidade. Você vai vir aqui, ó, nova página. Aqui você vai dar um nome a essa página. Vou colocar o nome aqui, política de privacidade. Prontinho, aqui eu já escrevi o nome. Logo depois eu venho aqui, ó, publicar, editar com o Elementor. Chegando nessa parte de política de privacidade, você vai vir aqui, ó, definições, que é nessa engrenagem. Esconder o título. Em layout da página, você vai mudar pra Elementor Canvas. Atualizar, pronto, a página vai ficar assim, em branco, certo? Agora nós vamos aqui no mais e adicionar uma seçãozinha. Você clica aqui no meio, vem em avançado e coloca um espaçamento de começar com 50, tá bom? Atualizar de novo. Agora você digita aí no seu buscador política de privacidade, apenas isso. E você vai ver aqui, ó, politicadeprivacidade.com. Clica. Aqui é um gerador de política de privacidade e termo de uso. Aqui você vai colocar o nome do seu site. Já até preenchi pra ficar mais rápido. Coloca o nome do seu site. Coloquei aqui Gabi Carneiro mesmo, só pra título de aula. O domínio que você tá utilizando. E aqui você não esquece de marcar cookie. Se você usa também, você pode marcar. É a língua que você quer criar, essa política de privacidade. Coloquei português. E compreendo e aceito os termos e condições de política de privacidade. Depois gerar a política de privacidade. Aqui embaixo ele vai me dar tudo bonitinho. Você pode copiar por aqui, pode ser assim. E colar lá na página. Ou então, você pode vir aqui em HTML. Esse é o jeito que eu mais gosto de fazer e é mais simples, tá pessoal? Eu venho aqui em HTML, ó, do lado de visualizar. Copio, volto lá novamente na minha página do WordPress com Elementor. E eu venho aqui, ó, nesses cubinhos. Aqui eu digito HTML. Esse aqui, arrasto pra essa seção. Arrastei, venho aqui e colo o que eu acabei de copiar. Olha só como é rápido. Tá vendo? Tá tudo aqui bonitinho. Atualizar a página. Pronto, a minha página política de privacidade, ela já tá pronta. Vou clicar aqui só pra visualizar. Olha só. Aqui é o URL dessa página da política de privacidade, que você pode copiar e reservar em um bloquinho de nota. Vou fazer isso aqui agora. Agora nós vamos criar os termos de uso. Vou fechar aqui e vou voltar pra criar o termo de uso. Novamente, aqui em nova página. Aqui você escreve termo de uso. Publicar, publicar de novo. Editar com Elementor. E a mesma coisa você vai fazer aqui. Não esqueça, se... Vem na engrenagem, esconder o título. Aqui em layout da página, canvas do elemento. Vamos dar, prontinho. Atualizar. De novo, venho aqui no mais, adiciono uma seção. Venho nesses cubinhos. Deixo um espaçamento pra ficar bonitinho aqui. 50. Volto lá de novo. Termos de política. Aqui em privacidade, né? Política de privacidade. Do lado tem os termos e condições. Que a gente pode clicar. E aqui está os termos e condições. Mesma coisa, HTML. Copio. Vou procurar aqui. HTML. Encontrei. Arrastei pra cá. Colo. Atualizar. Vou clicar aqui em pré-visualizar alterações. E já está aqui. Do termo de uso pra lá, é a minha URL dos termos de uso. Que eu já até salvei aqui no meu bloquinho de notas também. Porque eu vou precisar dela. Agora, todas as vezes que você terminar de fazer a sua pré-cell. Ou a sua página de vendas. Se você estiver fazendo a pré-cell, na verdade. Ou então, se você estiver clonando alguma página de vendas também. E o produtor não tenha utilizado política de privacidade. Nem termos de uso. Você consegue fazer isso aqui. A primeira coisa que você faz. Eu vou pegar isso aqui como exemplo. Porque já temos aqui a política de privacidade. Como vocês podem ver. Eu só vou fazer aqui pra que vocês vejam como é que eu faço. Nas minhas páginas de vendas. Pra que o Google, ele deixe a gente anunciar sem problemas. Eu venho aqui, nesse mais. Aqui, observe que tem três colunas. Então, a mesma coisa. Eu escolho esse aqui com três. Escolhi com três. Vai aparecer aqui. Mesma coisa, clico aqui no meio. Vou colocar cinquenta. Pra ficar bonitinho. E aqui, eu venho nessas bolinhas aqui. Sei lá, a caixinha. E escolha esse aqui, ó. Editor de texto, tá? Arrasta pra cá. Ó, vai aparecer assim. Agora, o que você faz? Você seleciona aqui dentro dessa caixa. Seleciona e escreve política de privacidade. Tá aqui. Eu vou selecionar o nome política de privacidade. Porque a cor tá cinza. Eu quero que fique a cor preta. Ó, pronto. Agora, eu quero centralizar. Eu venho aqui e centralizo, certo? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo. Venho aqui, ó. Inserir link. Editar a ligação. Você clica aqui. E aqui, você vai colocar o URL da sua página de política de privacidade, né? Que eu já deixei aqui reservada no meu bloco de notas pra não me dar trabalho. Ctrl C. Colo aqui. Depois que eu colar, eu tenho que aplicar. Pronto. Olha só. Já está aqui. Toda vez que eu passar o mouse, ó. Já reconhece o link. O mesmo eu vou fazer aqui desse lado. Aqui eu gosto de colocar isso. Esse nome eu acho bonitinho. Vamos, vamos. Deixa eu duplicar aqui pra eu colocá-lo aí. Só pra... Duplico. Eu gosto de fazer isso também. E arrasto pra cá. Pronto. Só pra ficar bonitinho. E se eu quiser colocar alinhado, é só eu selecionar essa caixinha. Vai aparecer aqui. E venho em layout. Depois, centro. Só isso. Pra eu fazer a mesma coisa com esse, aqui eu vou colocar o termo de uso. Mesma coisa. Venho aqui. Vou escolher editor de texto. Arrasto pra cá. Seleciono tudo. Apago. E escrevo termos de uso. A mesma coisa. Tá cinza, não quero. Seleciono. Coloco a cor preta. Vou alinhar aqui pro centro. Ok, tá bonitinho, né? Agora, selecionado de novo. Vou anexar a URL dos termos de uso. Que eu já também deixei salvo. E vamos colar aqui. Prontinho, novamente, ó. Quando eu passo o mouse, ele já reconhece que tem um link. Agora, atualizar a página. Eu vou clicar aqui em visualizar. Pronto, aqui no finalzinho da página, eu já vejo, ó. Vou passar o mouse. Clico. Já estou aqui em política de privacidade. Volto de novo. Vamos ver se o termo de uso tá certinho. E tá aqui o termo de uso. É assim que você cria uma política de privacidade e um termo de uso na sua página de vendas. Agora eu quero falar outra coisa muito importante com vocês. Para quem já possui estrutura própria ou pra quem vai comprar ainda, eu não sei. É muito chato a gente criar uma página de vendas ou então uma pré-cell manualmente. Manualmente que eu falo assim do zero. Construir com aquelas imagens. Editar as imagens. Às vezes o tamanho não sai legal. A página fica desconfigurada. É um saco realmente. Você acaba perdendo muito tempo para aprender essa ferramenta do WordPress. E dominar também alguns comandos, né? Para que a página fique bonita, apresentável para o seu cliente. Só que existe um plugin chamado Superlinks. Inclusive, ele já está até salvo aqui. Superlinks. Que é muito prático para clonar páginas de vendas. Ele é muito simples. Você vem aqui em clonar página. Aqui eu vou clicar em ver a categoria. Aqui nós temos, eu já fiz até em algumas aulas anteriores. É como clonar a página. É muito simples. Só você clonar a página. Só você clicar aqui em clonar a página. Coloca o nome da página que você quer, né? O nome do produto. E por aqui você pega a URL final da página e cola aqui. E simplesmente ele faz a mágica de clonar a sua página em poucos cliques. Colocou ali, já foi. Salvar a página, a página já está clonada. Vou mostrar a vocês como é rápido. Vou abrir aqui e colocar a URL da minha página de vendas. Espera aí. Olha, esse é o plugin do Superlinks. O link está na descrição aqui abaixo do vídeo. Inclusive, a galera do Superlinks liberou um cupom de desconto para os meus seguidores inscritos aqui do canal. Você ganha 20% de desconto se você pegar através do link aqui na descrição e aplicar o código do cupom. O código do cupom é Gabi Carneiro 20% OFF. Está escrito também aqui na descrição. É só você passar por lá e pegar. Aqui é o plugin do Superlinks, como eu mostrei para você. Agora imagine se esse fosse um produto que você fosse divulgar. Olha só que página difícil de ser clonada, né? Para a gente deixar ela assim toda autêntica, toda original. Olha só. Vou voltar aqui no Superlinks para mostrar para vocês. Vou clonar essa página com poucos cliques. A categoria é algo seu, você vai fazer como você quiser, tá? Aqui não importa muito. Aqui o nome da página, vou colocar o nome do produto. Aqui eu coloquei o nome da página, o nome do produto, Superlinks. E aqui também eu escrevi Superlinks, que vai aparecer logo após o meu domínio. Na barra, depois Superlinks. Descrição não tem necessidade de colocar. Aqui o URL da página, você volta lá. Essa é a URL da página, você copia e você cola aqui. Apenas isso. Depois você desce, salvar a página, salvar e voltar. Essa última opção, Superlinks, já está clonada aqui, ó. Endereço da página, basta eu clicar aqui e a página já está totalmente clonada. Gente, é muito rápido. É muito rápido, não dá preguiça subir campanha, não. Você não perde tempo algum com esse plugin. Não tem condição de você dizer assim, nossa, eu estou com preguiça hoje, eu não vou subir campanha, porque é difícil clonar a página. Olha só. Tudo original, tudo mesmo, do jeitinho que tem que ser, ó. Igualzinho a página. Poucos cliques, você já está com a página no ar. E agora a sua desculpa é somente subir a campanha. Olha, vamos voltar aqui, ó. A página inteira clonadinha. Vou até o final para que vocês possam ver. Olha só. Aqui tem até os valores, tá, dos Superlinks. Aqui tem os valores. Para um domínio só, você paga somente esse valor, 147, para ter esse plugin. Mas lembrando que nós temos o cupom de desconto de 20%. Então, você não vai pagar esse valor, não. Se você aplicar o nosso cupom de desconto, você vai ter 20% de desconto nesse plugin aqui, tá? Em qualquer um deles, tá? Esse daqui é para até 10 domínios e esse daqui é para quem tem realmente uma estrutura maior para 20 domínios. Para que você vai utilizar, por exemplo, dois domínios. Tem um domínio que eu utilizo na gringa e tem mais dois domínios ou um domínio que eu utilizo aqui no Brasil. Então, para você é mais interessante colocar uma graninha a mais e comprar esse daqui que você consegue utilizar mais de um domínio. O suporte dele é muito bom. Tem muitas aulas também que ensina como você vai clonar a página, como você vai substituir o link de afiliado, se você quer substituir uma imagem. Enfim, é um plugin fantástico. Chegamos ao final desse vídeo. Espero sinceramente que tenha sido muito útil e informativo para você. Se gostou desse conteúdo e deseja ver mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. para ficar por dentro das próximas novidades. Agradeço imensamente por dedicar o seu tempo a assistir esse vídeo. Cada visualização e interação é muito importante para mim. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos ou se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Estou aqui para tentar fazer o melhor conteúdo para você. Tamo junto e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho